Obrigado. 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 com que já que dá uma peça do que já entre a que já vinha de aqui em então você vai ficar com um momento assim você vai ficar com continuidade então você vai ficar com a repetição porque todo o sangue todo o sangue vai ficar agora em yoga dentro tem diferentes exercícios diferentes se fazer uma exercício ou duas exercícios ou duas exercícios o sangue é o sangue é o sangue é todo o sangue é elantismo não é como isso o sangue não leva ilasamente não começ o signals o sangue é de 누 empathismo se que alguém está falando se fighting há um corns é, 31 pairs é unha, e o mensage lhe ke jatou ziádatá tere meire spain meire knees meire 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 joint meire meire uski wajah e 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 glens کو لے جاتا ہے اور glens دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اندر شریعانی ہوتی اور ایک خالی ایسے ہوتے ہیں تو یہ وہاں سے جو میسیج لے کے جاتا ہے تو وہاں سے secretions ہوتی ہیں وہ secretions جو ہیں وہ آپ کے باڈی کو nourish کرتی ہیں اور جب یہ block ہوتی ہیں repetition کرتے ہیں تو block ہو جاتا ہے اب ایک ہی پیر کو چلاتے رہے چلاتے رہے یا ایک ہی سمتے بیٹھے رہے تو آپ دیکھیں گے ایک وقت ایسا آہ گا کہ وہ جگہ à qui si não já vai deanger para que o lugar a gente te desănireira e o lugar para a gente States vai de change Yoga é muitas vezes a gente já vamos a partir de frente a partir de frente para ir a partir de frente a partir de frente a partir de frente a partir de frente você pode ir a partir de frente você pode ir não, a pessoa não pode fazer nada, tenho mais ou não, ela não pode fazer nada, então não, a pessoa vai fazer nada, não pode fazer nada, não pode fazer nada, eu tenho que se beneficia para fazer nada, se você vai fazer nada que você vai comer em 5 meses, porque a pessoa não pode fazer nada, nós não que você não sabe nem mas perdição aqui minha opinião com que eu eu steer de seguindo se após okin eu fator se acidez eu sound liga eu eu sou eu para o que é isso que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer isso que você quer dizer um por conta de consciência do corpo se control da voz de consciência do corpo oeil queerdou que a gente test carayin to wo eskandar bhe jehe chizai lete eskandar wo lete que aapne aapka blood kander kiaches normal nie ou kiaches normal wosko balance karne keli puhere aapko dhuaiya dette to dhuaiyong ke baje ap agar yoga kese exercises kareenge to inshallah muzeAlrightki staat sa etni umid égto jit jo bhi chuhti chuhti problem hai ou apki solve hoja gi ou aapko jim mental problem hota aga age age peja ke certain age peja ke joke emarhi body recovery kao kam hoja ta das vezes em um dia em que há de recuperar e ação-cabeça. Se você quiser tomar uma multivitamins ou comer alguma coisa, isso ação-cabeça e ação-cabeça, então quando você fizer yoga, ela absorver ação. Não é que você fizer a 30 anos em que você fizer a 70 anos, mas isso vai acontecer com a diferença. Então, você vai em mente, quando você fizer yoga, você vai ver que você vai fazer com que você vai ficar com que você vai ficar. com medo não eu sempre acolado eu sempre acho que isso é Há de Pum, o que é isso? Arco, o que é isso? A CIDA eF. A CIDA eF. para alhamdulillah alhamdulillah 35 years 32 years 34 years now I have no dvaios so that you can have this you can have a little dvaios you can have a temporary E aí que você precisa fazer isso aí. A gente não vê, se você olha só, muito rápido, nós estamos em um dia inteiro. Olha aí, ok? Então não tem problema. E hoje está indo. E hoje está não significa que vocês estão muito bem e aí, hoje significa que a gente também fazia uma vida. Que você não tem alegria de que você não tem uma alegria, não tem um maldade, mas você não tem uma alegria que você está falando, mas você não tem uma alegria, você não tem uma alegria, Então, você não tem uma alegria. Então você pode falar assim não? Essa é ação, você pode fazer isso, isso tem um pôlho que você fazendo, não vai ficar muito feliz. Não vai ficar em humilha. E aí você pode fazer aquilo que você não vai ficar falando desse jeito. Isso não é que você não pode fazer um dia de dous coisas. Quando você faz uma coisa com yoga, você coloca uma coisa que você faz uma coisa com energia. Não é o que você faz então, você tem a comida ou alguma coisa que você faça, Então, você faz isso. E pessoas com que estão com os resultados. para o que é? Quando estando arrependimento, quando estando arrependimento, quando estando arrependimento, quando estando arrependimento, ela está sendo abdica. Então eu digo, lendo é que o mais de que é? Não, não come. Rai com um pavimento, já não se deixou. Então, um pouco de balance. Por isso que você precisa fazer isso. Você tem que você consumir um diet, para comer um diet, você precisa fazer uma dieta. E não é que você não tem mais que você não tem que comer outras, você também não tem que comer tudo, porque eles não tem que comer tudo. Você sempre tem um dia, mas tem um dia. E essa questão de que você quer dizer. Eu digo que nós estamos jogando em dia, nós estamos jogando, depois eu estou comendo, não é isso aí? Não, não é isso aí, mas você tem que eu ainda não me engano, você tem que 100 minutos de coragem, depois ele é rápido, depois ele é ação de coragem, depois ele é muito mais fácil. Eu vou te dizer um médico, eu vou te dizer uma coisa, que você tem que você usar mais um corpo, você tem que você usar mais um corpo, lhe ke jaiin gai, sans jismin bhoat bhar e gai, tu aapki life kum ho ga. E oxigen aapne lhe lia, ea aapkia sans faas, bordei aapki life ki energy hai. Quehate na, hemari risk bhe, ea bhe risk hai. Ea aap jitni jaldi esko kareng e, eitni jaldi jang e, tu sans aapka bilkul balance hona chai, yoga ke anadr, lungs capacity bharati hai, inhale bharata hai, exhale bharata hai, tu aapki sans se ziade houti. Aap sans ho vhe zindah na, sab keheti hai, aap bhaag rai hai, to sans kishe chalegi aapki? Ghusra hai, to sans kishe chalegi? Islame manai na ghusra karena. To sans tez chalegi, aapki bita level me, aise karengi hai, bhaagheni hai, to aise chalegi hai, iska matlab, aapne consume ziadeh ker liya, to aapki life kum ho bhi. Aapke khulio dead ziadeh ho. To aap hemesha suchayin ki, hamarhi limit hai, one twenty, aap aap wogh kerttei, to one twenty, sopere nini, aapki kailori is burn karengi hai, aap bhot moot e, to thore si dhir karengi hai, yeh nii ki aap ghochareng kharap karengi hai. Kytna time hoona chali chalegi? Kya chiz? Walk lang. Walk lang. Waisahe toh, aapkari haawak karengi, aapkari haawak karengi hai, to thirty five minutes, one twenty step se kame leke, aapkari minit me haawak karengi hai, to enough hai. Phor aapki koi yoga karengi ki zhurutat ni hai. Thikien na, aapka, pura hojaata hai. são Deathment que o exercício de um benefício, por isso que eles precisarem Qu favor. Yoga trabalha em uma forma, quando você consegue a partir de um plano de um plano de um plano. Você consegue aguardar o plano de um plano de um plano, sem poderámos. Metabolism Então essas coisas Você não precisa ir pra mim Porque você não pode ir Você não pode ir Diga-se Tudo bem Você também pode ir Meantar Meantar Menors Então você vai A necessidade de vou Você não pode ir Você não pode ir Você não pode ir Para a melhor Isso é isso que você Ainda que o benefício É isso que é Mais um dia Você não pode ir Para todos ela Porque você não vai Por que eu Não tenho Endas fãs e eu remaining de novo norfim para passar e mais nada a dia. Eu ainda tinha que dormir nisso-marrom, mal no dia. O tempo já deu lo a matar-e-lhe mas não se desculpou-se-lhe-lhes-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-h. Masneim, meidhã, meidhã mãe-hinhã, ele disse-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Então, se você for um tempo também não devem ter então, a yoga é essa a vida soca. Você sabe que você não lhe nem lhe da lhe. Ou não, não dê-nhe. Ou não, não dê-nhe. Do que, qual é? Aqui? Very close today? Sim. Você, você? Você, 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 você? Você, 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 você? localidade para fazer bode building a cadeira que a posta de avanço de milha e peal de building canotre do no pair key was done boat eu ter ya pair que essas boas quie o e vazar o fato de na obede building may be pair pair se car que othane nas e tu othaya to in que voy a jimai caron jase message a tan de walt para amperia de canjo que tom baut que vergonha de her chis meu man meña-a-ra-ví-ga-up a gara office man cão cão que de já que a Billu se então um isso eu 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 o seja, você pode fazer alguns dias, inshallah, o que é que é que você sabe, tudo bem que você sabe, não importa, inshallah. 35 minutos, exercícios para, 35 minutos, exercícios para, 10 minutos para relaxar, isso é 5 minutos, relaxation é, 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 Quando você está em relaxamento, você vai se apoiar. Você não vai saber se você tem alguma coisa. 35 minutos é suficiente. Você não pode fazer isso. Você pode fazer isso, você pode fazer pancreas ou a gallbladder. ação da vida e ainda não é um dia a pula ação da isso é o que eu vou tomar o que o que é o que eu vou fazer e aí eu não soube se ou já já que eu não soube de vergonha 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 e l d e l badawa total lipids é isso aí já da e a pita ou ghost ou chouro de é isso aí não é isso aí não é isso aí não é isso aí não é isso aí euric acid badawa ou então não é isso aí não é isso aí não é isso aí e aí na hora de ira para o ira e na hora de irá ou irá ou a hora de irá ou não é mais só que não é bom para ver que tem a ver como não é bom para ver que ela é o que o que eu faço aqui no plano para ver que o que eu digo que ele é bom para ver que o que eu estou dizendo que o que eu dou a vida para a estra leque de uma estra leque em do outro lado que eu vou falar que o se estou ali com uma liga o tira ondita o que eu não estou falando em o Outro 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 os paciente, eles falharam com uma resposta que você limita à Deus. Se você irá com 150, se você irá com 80? E se você irá com restinho, se você irá com restinho em setinho, se você irá com ele ter certo sentido, aí você vai com o direito. Esta mais com ... Se você irá com 80, não há mais, então entra nem a Billy Fissure. E a melhor forma de ver com isso, ela pode ver aqui e aqui, ela pode ver aqui, ela pode ver com o médico 위로 ... quando estou usando medicina, Outra boca é uma dama. Estamos dizendo que ela está desse tipo de dor. Ela me passou e pediu pra ela, ele dizia que wäre нормально. Ela disse que era que ele tenha começado a carrer. A pessoa sa disse que no vontade de chegar. A pessoa não vai ter mentir para o o teu corpo. Ele dizia que ele possui uma dama de dor e não compraria. Ela disse que era a carreria duas ou-cara. é com a 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 Eu acho que se não pode ir um dia que eu posso ver como que ele possa ter uma chegada. É não possível. Então, se eu adorar, eu penso que ele deve nunca terá. E depois eu não vou ter uma coisa que eu estou fazendo. Para você não aprende. Você não aprende. Por que você não aprende, você não aprende. Eu não aprende, não aprende. Nós aprendem a partir. Nós aprendemos. Nós aprendemos. Nós faremos a combinação. Mas nós aprendemos. A maior parte do seu trabalho. Você aprende, você aprende. Quando aprende. Quando você aprende. Ele te aborde. em casal ou não tem que perder elemão de ser a usar o salão não se você não se você quer ficar em torno de ser mais que eu não estou a dar uma minha mãe de fazer em mara aí você já tá bode-bode garante que a ti que a minha história não é que ele era todo o que eu fui para o outro da minha e aí Eu peço de pedido e por toda a parte temos que ser e conhecido que tem alguma coisa, você pode fazer essa por dentro, e vocês acham que eu pego em seguido. Depresion , euunderi a fronteira não tem algo mas alterna, isso é o meu próprio corpo. Quanto a fazer não pode ser capaz dele, ele pode ser capaz de ser capaz dele. então o dia, não é, não é, eu acho que não é. Eu, eu acho que o seu trabalho no mundo não consegue ver com a gente que conversou. Eu sempre pensei que o mundo mundo vai nos fazer, porque não é, eu acho que o seu trabalho vai estar em frente a vida, mas eu não penso que eu vou estar em frente a vida, então eu não penso que eu vou ter cumprindo também. Então, o nosso seu pensamento, o nosso pensamento, o nosso pensamento é que eu acredito que o seu trabalho deveu fazer e se tornou. Então, vamos para a whatire, vamos para a minha vida hoje. que não é orgulho interessante e já que já é a cidade de água com a caramco um nutricão e santa e vai estar com a turismos de comida Kana chai assan ia e que na minha casa Kana sua chính santa e dizer que não sei que se Eu vou te dar um minuto. se o carvotei, então body, quequeinei por nós, mas o yoga, nós temos isso que nós podemos controlar o mind quequeinei por nós, o mind que controlamos. Seguir o nosso remédio, que o remédio se o remédio deepe frying coisas que o nosso body, o nosso taste, o nosso o nosso corpo, o nosso corpo, o nosso o nosso corpo, o nosso corpo, o nosso corpo E aí 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 E aí